Olá meninas! O vídeo de hoje é mais um especial Verão Vem Com Tudo! Hoje nós vamos ter três penteados super bonitinhos que vão salvar você nesse verão! Bora lá! Eu vou começar separando uma mechinha de cabelo nessa posição que você está vendo, deixando uma franjinha na frente e aí eu vou trançar toda a mechinha até o final. Do outro lado também vou pegar uma mechinha e vou trançá-la todinha e aí esse fiapinho que ficou na frente da trança eu vou trançá-lo também. Então de um lado vai ficar duas trancinhas e do outro vai ficar só uma. Com o restante do cabelo que sobrou nós vamos fazer um rabo de cavalo meio alto assim. Depois disso a gente vai posicionar uma das trancinhas na base do rabo de cavalo e aí eu vou prender com grampinhos. Com as outras duas trancinhas que sobraram eu vou fazer uma espécie de twist. Vou enrolar uma trancinha na outra e aí eu vou posicionar rente a base do rabo de cavalo e prender com grampinho também. Isso fica super legal porque dá uma textura diferente para o penteado. Pro próximo penteado eu vou começar com o cabelo dividido ao meio e aí eu vou pegar uma mechinha bem na frente mesmo assim e fazer uma trancinha. Do outro lado eu vou fazer outra trancinha também. Depois disso eu vou selecionar uma seção de cabelos atrás da trancinha e vou prender com grampinho de uma maneira que fique fofinho igual um topetinho. E as duas trancinhas eu vou uni-las e prender com grampinhos também. Dou aquela fofadinha na raiz assim básica e tá pronta. Pro último penteado você vai precisar começar fazendo twists assim na frente do cabelo e puxando pro topo da cabeça. E eu sempre dou aquela fofadinha porque esse é o pulo do gato. Dou aquela fofadinha e prendo com grampinhos. Do outro lado vou fazer a mesma coisa. Dou aquela fofadinha e prendo com grampinhos. Depois a gente vai unir os dois twists em um só e vai ficar esse penteado mara super prático. Então foi isso meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou não esqueça de deixar o seu like, compartilhar pras amigas lá no Facebook e Instagram. Me siga também nas redes sociais. Estão todas aqui do lado. De algum lado elas estão aqui. E um beijo. Até o próximo. Tchau. Tchau.